Alex Kunda tinha apenas 4 anos quando fez uma promessa a sua irmã Miranda, que estava falecendo, confira. Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Miranda, a irmã mais velha de Alex, nunca perdeu um dia de aula desde que entrou para a escola. E para qualquer novo aluno, isso foi uma grande conquista. Porém, infelizmente, Miranda tinha hepatite autoimune, uma inflamação do fígado que ocorre quando o sistema imunológico do corpo se volta contra as células do fígado. Em casos de doença hepática avançada ou quando a condição não responde mais aos tratamentos medicamentosos, pode ser necessário um transplante de fígado. Porém, Miranda não resistiu até o transplante e veio a falecer. A escola em que Miranda estudava decidiu homenageá-la com um certificado por sua presença perfeita. Foi então que Alex, que na época tinha 4 anos, subiu ao palco para receber o prêmio no lugar de sua irmã. Assim que ele desceu do palco com o certificado, ele disse algo para os seus pais. Preston Kunda, pai de Alex, relembrou. Ele ia ter uma presença perfeita em homenagem a ela. Ele disse, vou fazer isso por ela. E Alex começou a cumprir sua promessa desde a pré-escola. A certa altura, seus pais se preocuparam com que ele estivesse se pressionando demais para manter a promessa. Durante a quarta série, seus pais perguntaram se ele poderia fazer uma pausa para que pudesse ir à Disney. Numa sexta-feira, íamos tirá-lo da escola. E ele disse não. Lembrou sua mãe, Arlene Kunda. Alex disse, esta foi a única promessa que me lembrei de ter feito a ela. E não posso mais fazer promessas a Miranda pessoalmente. Então, a única promessa que fiz, eu a cumpriria. Nunca faltei ou cheguei atrasado. E completou, toda vez que eu não queria ir à escola, eu pensava na promessa que fiz. E como era importante para mim mantê-la. Hoje, 13 anos depois, ele cumpriu sua promessa e se formou em Bruchy High School. Com um recorde de frequência perfeita, assim como sua irmã. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí